Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Rafael Porfírio e o STJ Notícias está no ar. Negada substituição de prisão para a advogada acusada de ser conselheira do traficante Fernandinho Beiramar. Durante o recesso do Judiciário, o STJ Notícias reprisa as entrevistas que mais movimentaram as redes sociais do STJ. Nesta edição, você vai rever uma reportagem especial sobre gratuidade de justiça, os serviços oferecidos pela justiça sem custo ao cidadão. No estúdio, o advogado Jackson Domênico respondeu dúvidas sobre o assunto. E ainda, doação de bens feita por homem à ex-esposa é revogada por ingratidão. O STJ Notícias começa agora, conectado a você. O STJ Notícias começa falando de uma decisão que revogou a doação de imóveis feito por um homem à ex-mulher. O motivo? Ingratidão. É isso mesmo. Os ministros do Superior Tribunal de Justiça chegaram a esse entendimento após o homem mover uma ação revogatória das doações. A decisão do Tribunal de Justiça de Pernambuco foi mantida pelos ministros da quarta turma do STJ, que reconheceram ingratidão da ex-mulher após um atentado contra o ex-marido. De acordo com o processo, após a separação, o homem fez doações para a ex-mulher, incluindo imóveis e depósitos em dinheiro. Tempos depois, a mulher teria ido à casa do ex-marido e efetuado disparos de arma de fogo. Na delegacia, ela ainda teria acusado o ex-marido de contratar seguranças para invadir a casa dela, o que não foi comprovado. Após o fato, o homem moveu a ação para revogar as doações. O Tribunal de Justiça de Pernambuco entendeu que houve atentado contra a vida do doador e reconheceu a prática de injúria grave e calúnia nas acusações da ex-mulher. Então, foi determinada a revogação das doações dos imóveis, excluindo as quantias em dinheiro, por sua natureza remuneratória. A mulher recorreu ao STJ, onde alegou que o incidente não caracteriza atentado à vida do doador nem intenção de lhe causar lesão física e afirmou que a revogação não seria possível diante do caráter remuneratório dos imóveis, pois sempre se dedicou ao matrimônio e aos filhos. O relator da ação no STJ, ministro Marco Buzzi, citou a jurisprudência do tribunal no sentido de que, para a revogação de doação por ingratidão, exige-se que os atos praticados sejam graves. O relator disse ser impossível rever a decisão do tribunal estadual, pois a corte não pode rever provas em recurso especial. Os demais ministros da turma seguiram o voto do relator, que manteve a revogação das doações. E em decisão unânime, os ministros do Superior Tribunal de Justiça afastaram prescrição em execução de crédito educacional concedido a aluno. O entendimento foi da terceira turma do STJ no caso de uma ordem judicial de prescrição em execução promovida por uma universidade por conta do vencimento de parcelas de crédito educacional concedido a aluno. De acordo com o processo, a universidade cobra os débitos contratuais com base em nota promissória. A ação principal foi ajuizada em 2006 e as parcelas venceram em 1997 e 1998. Considerando o intervalo de mais de seis anos entre o início do débito e a ação de execução, o Tribunal de Justiça de São Paulo reconheceu a prescrição ao aplicar o prazo anual previsto pelo artigo 178 do Código Civil de 1916. A universidade recorreu ao STJ. Na análise do recurso, a relatora, a ministra Nancy Andrigue, destacou que quando o Código Civil de 2002 entrou em vigor, não havia transcorrido mais da metade do prazo prescricional. E assim, de acordo com a lei atual, deve ser aplicado por inteiro o prazo de cinco anos contado a partir da vigência do Código. A decisão da terceira turma do STJ foi unânime, afastou a prescrição e determinou o retorno dos autos para a primeira instância. O presidente do Superior Tribunal de Justiça nega pedido para cancelar indiciamento de uma pessoa em inquérito policial que foi arquivado sem o oferecimento de denúncia contra ela. No pedido de eliminar, a defesa alegou que o indiciamento viola o direito à liberdade do cidadão e gera consequências legais do ato. Para a defesa, mesmo com o arquivamento do inquérito policial sem a denúncia, a pessoa sofre constrangimento com o inquérito nos registros pessoais, o que seria um transtorno na vida profissional. A presidente do STJ, a ministra Laurita Vaz, no entanto, afirmou que a defesa não apontou qualquer ato concreto que possa causar perigo ou restrição à liberdade de locomoção no caso, e isso inviabiliza a concessão de eliminar. A ministra afirmou ainda que, em casos específicos, eliminar em habeas corpus poderia ser concedida, mas seria preciso, entre outros elementos, que houvesse ameaça de constrangimento configurada com base em atos concretos. Superior Tribunal de Justiça concede liberdade provisória a homem preso com maconha. A decisão levou em consideração a pequena quantidade de droga apreendida. A prisão do homem foi decretada pelo juízo de primeiro grau. No STJ, a presidente da corte, ministra Laurita Vaz, foi quem analisou o pedido de habeas corpus feito pela defesa, que alegou constrangimento ilegal por falta de fundamentação da prisão, já que o réu é primário e não possui antecedentes criminais. A ministra Laurita Vaz substituiu a prisão preventiva por outras medidas cautelares. O réu deverá apresentar-se periodicamente ao juiz, está proibido de se ausentar da cidade sem autorização prévia do juízo e deverá permanecer em casa durante a noite e em dias de folga. A presidente do tribunal esclareceu ainda que outras medidas ainda podem ser impostas e que a prisão preventiva pode ser novamente declarada em caso de descumprimento das regras. De acordo com a presidente do tribunal, a decisão de primeiro grau fundamentou a prisão na necessidade de garantia da ordem pública, considerando expressiva a quantidade de droga e grave a conduta do homem. No entanto, o paraministro Laudo de Perícia Criminal constatou a posse de 3,73 gramas de maconha, sem a presença de equipamentos para tráfico de drogas, não havendo, portanto, elementos concretos para indicar gravidade na conduta do réu. Olá, você que acompanha o STJ Notícias. Olha, nesta semana, na Rádio Justiça, nós vamos falar sobre direitos do consumidor. No programa STJ Cidadão, você vai saber mais acerca da legislação sobre esse tema. Nós vamos contar ainda o que mudou desde a criação da lei e ouvir de especialistas o que ainda precisa ser modificado. E no quadro STJ Entrevista, convidamos um especialista para falar sobre concurso público. Ele vai explicar o que diz a lei sobre esse assunto e também vai esclarecer as principais dúvidas sobre o tema. Tudo isso e muito mais você acompanha na Rádio Justiça e também pela nossa página na internet. O STJ Notícias faz agora um breve intervalo e na volta você vai rever uma reportagem especial sobre gratuidade de justiça. Sai daí, eu volto já. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal. O Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br Clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação. Ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses. Um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acordos e decisões monocráticas do tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito. Ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Durante o recesso do Judiciário, o STJ Notícias reprisa as entrevistas que mais movimentaram as redes sociais do tribunal em 2017. Nesta edição, você vai rever minha conversa com o advogado Jackson Domênico. Ele falou sobre os serviços oferecidos de graça pela Justiça e respondeu dúvidas sobre o assunto no programa que foi ao ar no dia 1º de julho. Mas antes do bate-papo, vamos acompanhar uma reportagem especial sobre o tema. Um país onde as desigualdades sociais são marcantes, uma garantia constitucional tem motivado muitas pessoas a não abrirem mão dos seus direitos. Ela está lá no artigo 5º, inciso 74 da Constituição Federal. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Esse serviço é oferecido pelas Defensorias Estaduais, pela Ordem dos Advogados do Brasil e também pela Justiça Itinerante. Em um ônibus transformado em fórum móvel, além de reduzir distâncias ao levar a populações mais carentes, toda a infraestrutura jurídica gratuita, conciliadores e juízes usam técnicas simples para quebrar a resistência dos envolvidos e chegar a um resultado amigável. São atendimentos relativos a direito do consumidor, a direito civil, a despejo, a questões de carro, comprimento de automóvel, tudo de graça. A parte não paga custa processual, não precisa contratar advogado até 20 salários mínimos. A busca dos direitos para resolver os problemas referentes à falta de pagamento dos cosméticos vendidos fez Josefa entrar no ônibus da Justiça Itinerante. Você busca aqui mais pela praticidade, né? É, pra ser perto também, mais rápido, entendeu? A vendedora procurou o fórum móvel sem advogado. Bastou apresentar os documentos pessoais, relatar todos os detalhes do problema para o conciliador e pronto. Dias depois, Tatiele, que estava devendo para Josefa, foi convocada para audiência de conciliação. A dívida foi parcelada. Tá bom, os preços da parcela, vai dar pra mim passar todo mês direitinho, sabe? Pra isso rasoar, ela também ficou de acordo com a minha proposta, então... As duas já saíram do ônibus com a sentença definitiva. Quando não há um acordo na audiência, eu já verifico na hora mesmo se é caso de haver, como nós chamamos, de instrução. A gente ouve testemunhas, as pessoas trazem já suas testemunhas, é uma justiça mais informal, digamos assim, as pessoas já trazem. Se houver necessidade de se provar o fato pela oitiva de testemunha, a testemunha é ouvida. Eu mesma faço a oitiva da testemunha, já colho aqui o termo mesmo na hora, né? E vai para o cartório e para a sentença. Este representante de uma empresa de telefonia foi convocado para audiência de conciliação depois que a requerente, que não quis gravar entrevista, procurou a justiça itinerante para resolver o problema. A empresa cobrou da mulher mais de 20 dias de um serviço de internet que ela não teve. Depois de muita conversa, eles chegaram a um acordo. Nós propusemos 550 reais por esse tempo e o cancelamento dos débitos em aberto, em virtude desse tempo. Além de toda essa assistência jurídica gratuita, a Constituição garante também a quem não tem condições a isenção das despesas necessárias para que a pessoa possa defender seus interesses em um processo judicial, como os honorários advocatícios, as taxas judiciárias e as custas dos cartórios. Essa, inclusive, é a nova previsão do novo Código de Processo Civil. As pessoas que têm um processo na justiça e que nesse processo foi concedido o benefício da gratuidade judiciária, esse benefício se estende aos cartórios notariais. Registro de nascimento e reconhecimento de paternidade são de graça. Quem adquiriu imóveis pelo programa Minha Casa Minha Vida tem de 50% a 75% de desconto na escritura e no registro. E para quem comprou o primeiro imóvel pelo sistema financeiro de habitação, o desconto para o registro do bem é de 50%. Quem acredita que não tem condições de pagar por esses serviços tem também direito a outras certidões gratuitas, como registro de regularização fundiária, inventário, certidão de divórcio e casamento. A pessoa interessada pode chegar ao cartório, se declarar hipossuficiente, quando ela necessitar de um serviço desses oficiais de cartório, se declarar hipossuficiente e ela mesma faz a sua declaração de próprio ponho. Ou, em alguns cartórios, eles mesmos disponibilizam essas declarações onde a pessoa interessada só assina. Então é bem simples, não tem complicação. Mas, segundo o presidente da Associação dos Notários e Registradores do Distrito Federal, o cartório pode negar a declaração. O cartório não se contenta com essa declaração, apresenta a sua razão e submete o caso a um juiz de registro público para decidir se é ou não o pódio. E o Zana e Carli Vânio aproveitaram esse benefício gratuito para formalizar a união de 11 anos. Quando eu vi passando na televisão, no jornal, que ia ter, abri as vagas, aí eu falei, agora é uma oportunidade para mim casar mesmo, agora só se o marido não querer mesmo. Ele faz bicos como eletricista, já ela é manicure. A renda não é suficiente para pagar as custas de um casamento civil. Foi aí que ela recorreu ao comunitário. Conseguiu tudo de graça no cartório. Eu preenchi um requisito, né? Para me conseguir, né? Aí eles analisaram lá direitinho, aí eu fui contemplada. Pois é, doutor Jackson, há dúvida de muitas pessoas com relação a essa gratuidade. Inclusive, há um debate também aqui no STJ com relação a esse serviço de graça por causa do novo Código de Processo Civil. Como é que a gente pode analisar isso? Porque nós vimos na reportagem que a pessoa pode se declarar em alguns lugares a exigência de um documento, de um comprovante. Como é que está essa situação? Essa é uma situação ampla, né? Digamos assim. Porque, primeiro ponto, o que estaríamos discutindo? Seria a perícia judicial? No caso da perícia judicial, então ela tem uma amplitude. Se a justiça tiver os seus peritos em seus quadros, então a justiça gratuita vai ser prestada por esse perito que está no quadro. Se não tiver na justiça um perito qualificado, então vai ser um perito particular e o Estado, o ente público, irá pagar por essa atribuição, por esse perito. E a comprovação da gratuidade da justiça, então, via de regra, o juiz vai examinar isso. E cabe ao hipossuficiente, aquele que não tem condições de efetivar o pagamento, comprovar que não tem as condições para pagar. Então, um dos requisitos, ter uma declaração que declare sua hipossuficiência, ou seja, que não pode arcar com as custas judiciais. E isso tudo tem uma decorrência que acontece em razão disso. Vamos ver as dúvidas dos internautas? Recebemos várias. A primeira é do Daniel Oliveira. Gostaria de saber se o artigo 6º da Resolução nº 35 do CNJ e a Lei nº 11.441, de 2007, em seu artigo 3º, inciso 3º, gratuidade em escrituras, ainda estão em vigor. Muitos cartórios alegam que o novo CPC revogou. Caso ainda se aplique, quais as consequências, ou seja, a punição da negativa do cartório e como denunciar? Perfeito. Ponto nº 1. Se aplica. Ou seja, quem tem a gratuidade de justiça, ele pode requerer essas certidões junto ao cartório e o cartório irá fornecê-las. Então, por vezes, se o cartório negar essa diligência, então tem que se socorrer das formas que ele pode. E uma delas é buscar essa gratuidade de modo judicial. O novo CPC não revogou. De forma alguma. Por isso que é esse debate, né? Perfeito. Vamos ver a nossa próxima pergunta, do Carlos Silva. Qual o limite de renda para ser beneficiário da gratuidade de justiça e quais os documentos para apresentar para ter isenção? Pode-se exigir declaração de imposto de renda? Essa pergunta, ela é ampla. Primeiro, tem um valor, via de regra, não tem esse valor de forma taxativa. Então, para alguém, hipossuficiência é uma coisa, para outro, é outra. Porque veja o seguinte, o que é a hipossuficiência? É não ter condições de arcar com as custas de um processo judicial sem prejudicar o sustento próprio. Então, às vezes, para um valor de X, não o considera hipossuficiente. Ou outro, ou mesmo X, será considerado hipossuficiente. Porque esse valor, para o outro, não o permite atuar sem prejuízo de sua subsistência. Ou seja, vai analisar a situação de cada pessoa que se declara hipossuficiente. Perfeito. Aqui, no Distrito Federal, em específico, tem uma legislação que, para o caso de atendimento da Defensoria Pública, tem algumas limitações. Mas é uma justiça, uma determinação legal específica para o Distrito Federal. Mas o CPC e a regra mais abrangente não tem uma especificação determinando isso. Eu percebi, durante a elaboração da reportagem, a equipe também percebeu, que em alguns cartórios eles entregam formulários, outros a pessoa simplesmente chega, se declara hipossuficiente. No caso desse caso que nós mostramos, houve uma exigência de, no máximo, dois salários mínimos, dois ou três salários mínimos, e ainda precisou comprovar. Então, vai depender de cada situação. O que importa é a pessoa se declarar hipossuficiente e essas informações estarem verdadeiramente corretas. Perfeitamente. Então, se vai escrever a próprio punho, se tem um formulário, isso são apenas requisitos burocráticos específicos de um cartório ou de uma circunstância pontual. Vamos para a nossa última pergunta. Da Natália Santos, ela mandou pelo WhatsApp, lá de Blumenau, Santa Catarina. Em que momento do processo pode pedir gratuidade de justiça e se o juiz pode deferir de ofício? O momento é a qualquer momento. O processo em curso pode ser requerida à justiça gratuita. Eu, particularmente, tive uma experiência, via de regra, nesses casos, você já pede isso no começo do processo, na própria petição inicial. No nosso caso, a situação da pessoa era uma no começo do processo e no decorrer do processo mudou, exigindo que tivesse a gratuidade de justiça. Então, quando já estava o processo no tribunal, já tinha dado um bom percurso, nós entendemos para formular esse pedido e o juiz, ou melhor, o tribunal, entendeu que cabia gratuidade de justiça e, por consequência, deferiu. Doutor Jackson, recebemos várias perguntas, selecionamos as principais. Eu tenho que agradecer a sua participação aqui, respondendo, esclarecendo todas elas para o nosso telespectador internauta. Muito obrigado pela participação. Obrigado também, é um privilégio poder estar aqui contigo. Nós vamos para mais um rápido intervalo e, na volta, vamos falar sobre uma decisão envolvendo a advogada do traficante, Fernandinho Beiramar. Não saia daí, eu volto já. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do tribunal. Já no Índice Remissivo dos Recursos Repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em Pesquisa Livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por pesquisa livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. O STJ Notícias está de volta com uma decisão da presidente do Superior Tribunal de Justiça, a ministra Laurita Vaz, que negou o pedido de substituição de prisão para a advogada de Fernandinho Beiramar. Ela é suspeita de participar da organização criminosa liderada pelo traficante. O pedido para a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares já havia sido negado pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que reconheceu a advogada como peça fundamental na lavagem de dinheiro da organização criminosa e principal conselheira do traficante, Fernandinho Beiramar. Ao analisar o recurso apresentado ao STJ, a presidente do tribunal, ministra Laurita Vaz, considerou a decisão do Tribunal Regional suficiente para a manutenção da prisão. A defesa chegou a alegar problemas de saúde da advogada para reforçar o pedido, mas a presidente justificou que as medidas alternativas pleiteadas não seriam suficientes para neutralizar as ações criminosas do grupo. E destacou ainda que os problemas de saúde apresentados não foram examinados pelo Tribunal de Origem, o que impede a análise na Corte Superior. O mérito do pedido feito no STJ será analisado pela sexta turma, com a relatoria do ministro Antônio Saldanha Palheiro. Superior Tribunal de Justiça concede liberdade provisória a um homem preso em flagrante pela suposta prática de crime de roubo. O recurso da defesa chegou ao STJ depois que o Tribunal de Justiça de São Paulo aceitou o pedido do Ministério Público e suspendeu decisão de primeira instância que havia concedido liberdade provisória ao detento. Ao analisar o caso, a ministra Laurita Vaz restabeleceu a decisão de primeiro grau. A magistrada entendeu que mandado de segurança impetrado pelo Ministério Público não pode ser usado para suspender benefício o concedido a investigado. Com isso, o acusado ficará em liberdade provisória até que o habeas corpus seja julgado pelos ministros da sexta turma. Superior Tribunal de Justiça nega pedido de prisão domiciliar à mulher denunciada por homicídio. Ela entrou com recurso por ser mãe de dois menores. A presidente do STJ, a ministra Laurita Vaz, não aceitou o pedido de liberdade que buscava substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar para uma mulher, mãe de um adolescente de 16 anos e de uma menina de dois. A mulher foi denunciada pelo crime de homicídio qualificado. De acordo com o processo, a mulher teria participado de um crime no Rio de Janeiro. Junto com outros denunciados, ela teria traído a vítima para uma casa, onde além de roubarem o carro, celular e dinheiro, a mataram, esquartejaram e jogaram os restos mortais em um rio próximo. No pedido de liberdade, a Defensoria Pública do Estado alegou que a acusada teria direito à prisão domiciliar por a avó materna não ter condições de cuidar da filha menor da mulher, uma vez que já tem que cuidar de uma filha com retardo e do marido que sofreu um infarto. O pedido foi negado pela Justiça Estadual. No STJ, a presidente Laurita Vaz concordou com a decisão do Tribunal de Origem, que entendeu não ter sido comprovado que os filhos têm necessidade dos cuidados da mãe, pois existe o apoio familiar. Além disso, a gravidade concreta do crime não permite o benefício. A ministra não identificou o abuso de poder ou ilegalidade na decisão que justificasse uma intervenção urgente. O mérito do habeas corpus ainda vai ser julgado pela quinta turma do STJ. Superior Tribunal de Justiça mantém decisão que caçou o mandato de deputada estadual do Amapá. A deputada estadual Mira Rocha foi condenada por improbidade por ter recebido diária com valor acima do estabelecido em lei. O Tribunal de Justiça do Amapá confirmou que foi configurado o enriquecimento ilícito, o que lesou o erário e afrontou os princípios da administração pública. E Mira Rocha foi condenada à perda do mandato atual e suspensão dos direitos políticos por oito anos. A defesa da parlamentar entrou com recurso especial que não foi admitido pelo Tribunal do Amapá e então interpôs agravo. A pedido do Diretório Municipal do Partido da Pátria Livre, o desembargador vice-presidente determinou o cumprimento da decisão condenatória em 48 horas. A defesa da deputada recorreu ao STJ com o pedido liminar. Mas a ministra Laurita Vaz negou a solicitação e destacou que o meio processual próprio para impugnar a decisão do caso não é o pedido de tutela provisória ao STJ, considerando que há possibilidade de recorrer ao Tribunal Estadual, inclusive para pedir a eventual concessão de efeito suspensivo. O mérito do processo ainda vai ser analisado pela primeira turma. O STJ Notícias termina aqui, mas na semana que vem, novas decisões dos ministros do Tribunal da Cidadania. Você participa do programa enviando sugestões de temas ou perguntas por meio da página do STJ no Facebook, pelo Twitter ou por uma mensagem no WhatsApp. e ainda acompanhe o que acontece no Tribunal, pelas redes sociais e pela página na internet. Muito obrigado pela participação e eu te espero semana que vem. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho